Música Boa tarde irmãos, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês, quero dizer que para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui, e um grande privilégio ter sido convidado para participar aqui deste evento tão importante, e eu espero que seja um marco para a igreja brasileira, e para deixar bem claro para muitos aqui, que eu sou batista, alguns pensam que eu sou presbiteriano, mas apesar de amar muito a igreja presbiteriana, eu sou batista, e que Deus abençoe esse projeto maravilhoso, e que Ele vá além das fronteiras paulistas, alcance todo o nosso Brasil, amém? Sem demora, abre comigo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, Primeiros Coríntios, capítulo 9, Mais uma vez agradeço os idelezadores, os irmãos, os pastores, que fizeram a minha vinda aqui possível, muito obrigado mesmo, eu sinto, me sinto grandemente honrado de estar aqui com vocês, vim lá de Franca, saí lá às pressas, cheguei agora há pouco, terminando aqui, eu já irei voltar hoje mesmo, e continuar o trabalho ali, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz assim a palavra de Deus, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque é aí de mim, se não pregar o Evangelho, até aí, feche os olhos, só mais uma rápida oração, Pai, meu pedido, é para que tudo que sair desse púlpito, glorifique teu nome, faça teu reino avançar, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, prestem atenção, vou procurar ser breve, eu quero falar com vocês essa tarde, alguma coisa sobre o Evangelho de Cristo, principalmente sobre a pregação evangelística, a mensagem do Evangelho, bem como as pregações evangelísticas, se perderam da nossa geração, você não encontra nos púlpitos modernos, nos cultos dominicais, uma mensagem clara, extensa, profunda, do Evangelho de Cristo, você não encontra, na maioria dos sermões dos pastores atuais, mensagens evangelísticas, que abordam, abordam com riqueza de detalhes, o Evangelho, que confrontam o pecador, e o chamam ao arrependimento, esta perda, é verdadeira, ela está ocorrendo em todos os tipos de igreja, independente da sua linha teológica, quer tradicionais, quer pentecostais, é um tipo de mensagem não ouvida nos púlpitos, atualmente a maioria dos sermões, quando são evangelísticos, e muitos de natureza arminiana, são exposições rasas do Evangelho, que insistem, que pecadores recebam a Cristo, todavia, sem qualquer explicação real, do motivo, pela qual elas devem fazer isso, elas insistem, que elas venham a Cristo, aceitem a Cristo, recebam a Cristo, se convertam, mas não há explicação profunda, clara, elas fazem, são pregações, que fazem pouco esforço, para abordar a santidade, e a justiça de Deus, a condição condenada, caída do pecador, o custo da salvação, e também a natureza, do arrependimento, e fé, verdadeiros, o resultado, então, de pregações, evangelísticas, rasas, que não abordam, com profundidade, todo o escopo, do Evangelho, é que muitas dessas pessoas, que professam a sua fé em Cristo, em eventos, evangelísticos, ou sermães, evangelísticos, nesse tipo de igreja, são profissões de fé, não duradouras, são fogos de artifício, todo aquele entusiasmo, do sermão evangelístico, do culto evangelístico, passa rapidamente, por essa razão, nós temos um número, enorme, de desviados, em nossa nação, e uma igreja, que peca muito, com o seu testemunho, então você tem uma gama enorme, de pessoas que fizeram parte da igreja, agora estão desviados, e outras que não se desviaram, mas estão integradas, no corpo de Cristo, mas que todavia, tem um testemunho horroroso, qual a razão disso? Uma exposição rasa, do Evangelho, que não os levará, a conversão verdadeira, então muitos desses desviados, na verdade, nunca foram salvos, e muitos desses, que não desviaram, mas integram o corpo de Cristo, ofendem a glória de Deus, com o seu mau testemunho, porque ainda que estejam dentro, também não, foram realmente convertidas, uma vez, que o que as trouxe, não foi uma exposição profunda, do Evangelho, e mesmo, em grande parte, das igrejas reformadas, isso não é muito diferente, mesmo algumas igrejas, se gabando, de serem herdeiras, de Whitefield, Edwards, Spurgeon, se ocupam mais, em apresentar doutrinas, aos seus membros, de modo, que há pouca, apresentação clara, do Evangelho, então você encontra, mesmo igrejas sérias, pessoas reformadas, pessoas, doutrinariamente, com conhecimento, até, profundo, entretanto, muitas delas, também, não se converteram, porque foram apresentar, doutrinas, antes que fosse apresentado, o Evangelho, da graça, e da glória, se você vê, os grandes expoentes, da fé reformada, no Brasil, e até no mundo, não são muitos, que dão ênfase, a pregações, evangelísticas, profundas, extensas, detalhadas, qual a razão disso? O porquê, desse tipo de mensagem, ser pouco pregada, ou não alcançar, de fato, o coração do pecador? Na verdade, é que muitos pastores, e pregadores, e muitos desses, fiéis, eles, perderam de vista, o sentido, da palavra Evangelho, a palavra Evangelho, foi esvaziada, do seu sentido, então, muitos púlpitos, pensam estar, anunciando o Evangelho, quando na verdade, não estão, eles perderam de vista, o sentido profundo, houve um tempo, em que a maioria dos evangélicos, usava essa palavra, num único sentido, isto é, o Evangelho, era um termo, usado para designar, as doutrinas, salvíficas, fundamentais, da palavra de Deus, o Evangelho, nada mais, é que tudo, concernente, a salvação, do pecador, então, pregar o Evangelho, pregar sermões evangelísticos, tem a ver, com todas as doutrinas, que envolvem, o resgate, a redenção, a salvação, do pecador, entretanto, nos dias de hoje, o termo, o Evangelho, foi pervertido, a igreja católica, foi a primeira a fazer isso, quando empregava o termo, Evangelho, para se referir, a graça de Deus, concedida, através dos sacramentos, dos sacerdotes, o esquema inteiro, pelo qual a igreja, a papal, concede a salvação, por obras, era chamado, Evangelho, então, veja só, desde essa época, o termo, foi pervertido, pela igreja católica, em seguida, vieram os teólogos liberais, do século XIX, que diluíram o termo, o Evangelho, para falar, da influência cultural, geral, do cristianismo, incluindo, boas obras sociais, e abriu um parênteses aqui, isso está, está crescente no Brasil, a pregação dos apóstolos, a pregação dos reformadores, dos puritanos, Spurgeon, Edwards, Lloyd, Jones, que consistia, em confrontar o pecador, até que ele fosse transformado, pelo poder do Evangelho, foi substituída, por, talvez, missão integral, redimida a pobreza, igualdade social, então, esse termo, foi pervertido, e hoje, a situação, continua crítica, pois, os evangélicos, arminianos, fazem do Evangelho, nada mais, que uma mensagem, de alta ajuda, seguida de um apelo, enquanto alguns calvinistas, abandonaram sua herança reformada, fazendo, do termo Evangelho, um simples sinônimo, para doutrinas, querendo dizer com isso, que o Evangelho abrange, todo e qualquer aspecto, da verdade bíblica, isso não é verdade, veremos, mais adiante, que o Evangelho, não quer dizer, todo o conselho de Deus, e com isso, que nós ficamos, nós tivemos, o sentido do Evangelho, esvaziado, de um lado, carismáticos, arminianos, semi-pelagianos, e do outro, um grupo, que, se limita apenas, no ensino de doutrinas, onde fica o Evangelho, nisso? Todo o conselho de Deus, não é o Evangelho, com essa nova definição, sempre que um pregador ensina, em alguns casos, ele crê que está pregando o Evangelho, está falando sobre eclesiologia, teodiceia, se ele está falando sobre, teontologia, alguns entendem, que estão pregando o Evangelho, se ele dá uma palestra teológica, no encontro de pastores, ele entende, estar ministrando o Evangelho, sempre que ensina, algum aspecto, da doutrina cristã, alguns pensam, estar dispensando, algum aspecto, do Evangelho, a sua plateia, isso não é verdade, alguns pregadores, podem passar a vida toda, sem dedicar um único sermão, a pessoas não convertidas, sermões em que se explicam, a necessidade espiritual delas, e lhes mostra Cristo, incomodando as suas consciências, era o que o Itfield fazia, Edwards fazia, Spurgeon, nem se fala, muitos igualam, o Evangelho a todo o conselho de Deus, ele não é, ele está dentro, desse termo todo o conselho, mas ele não consiste, em todo o conselho, portanto os pastores, dirigem algumas poucas palavras, aos não convertidos, aqui e ali, durante uma pregação, mas raramente, dedicam uma mensagem inteira, a essas pessoas, uma mensagem de confrontação, leia os sermões de Charles Spurgeon, então você como seminarista, pastor, ou alguém que está ingressando no ministério, você precisa dominar essa mensagem, nesse sentido, o que pode ser feito? Como resgatar, a pregação evangelística, e o sentido correto do Evangelho? Não é suficiente, simplesmente enfatizar, que a definição moderna, é uma invenção nova, de cinquenta, setenta anos, para cá, é necessário provar, a partir das escrituras, como o termo Evangelho, foi usado, então, teremos a definição correta, e nesse sentido, os pregadores, serão convencidos, e estimulados, a pregar corretamente, a mensagem do Evangelho, vamos para a definição, do termo Evangelho, o que a Bíblia, as escrituras, querem dizer, quando, usam o termo Evangelho, o que Jesus, Paulo, nas suas cartas, quis dizer, quando empregou o termo Evangelho, nas escrituras, a palavra Evangelho, é um termo técnico, e é um termo, bem específico, ele nunca se refere, a edificação geral dos santos, a todo o conselho de Deus, a doutrinas gerais, nunca nas escrituras, o Evangelho, é usado no sentido, vago, ou abrangente, o substantivo, o Evangelion, o Evangelion, ocorre, setenta e oito, vezes, no novo testamento, e de acordo com os estudiosos, esse termo se refere, a revelação, do conselho salvífico de Deus, concordante com a pregação de Jesus, ou o chamado a salvação, ou a justiça justificadora de Deus, esse termo tem a ver, com uma mensagem, destinada a pecadores, com a intenção, de conduzi-los a salvação, vejamos alguns exemplos na Bíblia, onde a palavra Evangelho é citada, e o que ela está associada, não precisa abrir, eu vou citar rapidamente, em Marcos 1, 14 e 15, diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e credes, no Evangelho, onde a palavra Evangelho aparece? Recomendando a necessidade de salvação, a toda a população, aqueles que necessitam das boas obras, das boas novas, Marcos 16,15, e diz-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda a criatura, o termo Evangelho é usado aqui, ele é, se refere a algo que é apropriado, a ser pregado a todas as pessoas do mundo, tem a ver com a atividade salvadora, redentora, Atos 8,25, eles porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos, refere-se a uma mensagem propícia, para inconversos, os samaritanos, então veja só, ela é específica, o termo é especificamente usado, para designar a mensagem salvadora, o clássico, Romanos 1,16, pois não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois, e também do grego, o Evangelho aqui, é referido como a mensagem, que conduz, a salvação, você não pode tropeçar, nessa matéria, o Evangelho é uma mensagem específica, e sobretudo, é a mensagem da proclamação da cruz, de Cristo, Meneus Coríntios 15,1,4, irmãos, venham lembrar-vos, o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, e retiverdes a palavra, tal como vos lhe preguei, a menos que tenhas escrito em vão, antes de tudo, vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, aqui Paulo explica, o conteúdo do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e restou o terceiro dia, segundo as Escrituras, ou seja, o centro do Evangelho, é a cruz, então o Evangelho é mais que doutrina, ele é um relato, verídico, quando Paulo é indagado, pelo rei Agripa, pelo, pelo proconso, qual é a sua defesa? Doutrina? Não, ele vai contar um relato, ele vai falar sobre a história, do Messias, da cruz, o primeiro sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, um sermão cristocêntrico, centrado na pessoa e obra, de Jesus, essa é a mensagem, do Evangelho, irmãos, será que estamos sendo fiéis a nossa obrigação, conforme diz Paulo no texto que eu abri? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porquê Paulo não se gloriava? Primeiro, o Evangelho não é dele, a mensagem não é dele, ela é de Deus, ela é só o canal, pois sobre mim pesa essa obrigação, nós temos obrigação, Romanos 1, diz que nós estamos em débito, sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, todo crente tem uma dívida com o pecador, e qual é a dívida? A pregação, e aí Paulo vai concluir, quanto a mim estou pronto, anunciar o Evangelho em Roma, e ele depois termina com o oráculo de maldição, lançado sobre ele mesmo, olha quando ele diz, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho, como você está? Quanto a essa tarefa, essa missão, será que estamos sendo fiéis a essa chamada? Não podemos ganhar nossa cidade, se os pregadores não estiverem operando corretamente, no mais importante, significativo departamento, de sua obra, a evangelística, Deus estabeleceu um modo só, de pecadores serem salvos, você sabia? Visto que na sabedoria do mundo, ele não conheceu a Deus, aprove a Deus, salvar o homem, pela loucura da pregação, esse é o meio ordinário, Romanos capítulo 10 diz o quê? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, mas como invocarão, em quem não creram, e como crerão de quem não ouviram, e nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, pregue o quê? Todo o conselho de Deus? Preguem o Evangelho, como esperaremos que pecadores, venham fazer parte da nossa igreja, se não dominamos essa mensagem, todos vocês conhecem Paul Washer, traga aqui o abraço dele, ele diz, eu sou pregador de uma mensagem só, o quê que quer dizer isso? Eu sou pregador de uma mensagem só? Paul Washer tem insistido no mundo todo, e tem tentado explorar, qual mensagem? O Evangelho, porque ao longo dos tempos, ela perdeu o seu sentido, vamos dar algumas dicas aqui, como pregar o Evangelho na igreja, como iniciar um, dividir, a tarefa do pastor, no culto evangelístico, pastores normalmente dispõe de três oportunidades por semana para pregar, alguns às vezes menos, ele pode dividir seus ensinos da seguinte forma, um terço, ele dedica ao ensino da palavra, a fim de examinar os corações, de maneira aplicada e pastoral, ele vai destinar um terço da sua obra, da sua mensagem para a obra pastoral, mais um terço, ele dedica para a instrução doutrinária e didática, é a obra de um professor, ou de um doutor, esta é uma boa regra para equilibrar os dons, e terceiro, o outro terço do seu ministério, pode ser dedicado a pregação persuasiva do Evangelho, ele faz a obra do evangelista, então a obra de um pastor, de um mestre e de um evangelista, conforme Efésios 4,11, você pode dividir o seu ministério de ensino em três partes, a palavra pastoral, a palavra didática, doutrinária, e a palavra evangelística, o que mais que não podemos esquecer? Que o Evangelho, ele tem uma dupla função, a pregação, todos pensam no Evangelho em termos apenas de salvação, mas o Evangelho também tem a sua função, reprovadora, além de convencer, rogar e divertir com a intenção positiva, a pregação evangelística, opera negativamente, ofendendo e afastando, pessoas impenitentes, interesseiras e insinceras, portanto é parte da nossa função, proteger a igreja, e uma das maneiras de fazer isso, é a pregação do Evangelho, Paulo por exemplo, em Gálatas 5,11, fala da ofensa da cruz, o escândalo da cruz, fala também dos seus mensageiros, como sendo cheiro de morte para morte, nos que se perdem, segundo os Coríntios 2,16, Evangelho também, cheiro de morte para morte, para aqueles que se perdem, então a pregação evangelística, tem a função de purificar a igreja, e protegê-la, dos lobos e dos bodes, portanto o Evangelho, quando pregado, tem essa função de peneirar, e filtrar os obstinados, para que voltem atrás, Peter Masters, pastor do tabernáculo metropolitano, pastoreado por Spurgeon, disse, quando a pregação do Evangelho é deixada de lado, o elemento de desafio, que produz convicção do pecado, é grandemente reduzido, e as igrejas podem começar a se encher, de pessoas que apenas deram um mero, consentimento intelectual, a mensagem do Evangelho, e comprometimentos superficiais, com a sua mensagem, é o que estamos vendo hoje, a falta dessa mensagem, é produzido isso, porque a árvore é conhecida pelo fruto, não é verdade? O que adianta você ter mudado de doutrina, mas não mudou o coração? Não é verdade? Muitos estão ansiosos, mude sua doutrina, ser arminiano, se torne calvinista, claro, isso é excelente, mas, aonde está a exposição do Evangelho, feita para esse indivíduo, antes que ele seja integrado, a fé, ao Raul de Belmos, como é que eu posso dizer, que ele é eleito, só porque ele conheceu a doutrina da eleição? Não, ele vai saber que ele é um eleito, porque ele foi transformado, pela mensagem salvadora do Evangelho, e não por ter aprendido, algum aspecto do conselho de Deus, isso tem causado um impacto ruim, nas novas gerações de pregadores, já viu os pregadores modernos? Os pregadores mais jovens? Pregações assim, tem há tanto tempo caído em desuso, que temos hoje muitos jovens pregadores deficientes, por nunca terem eles próprios, ouvido esse tipo de pregação, antes de terem subido ao púlpito, para pregar o seu primeiro sermão, eles não tem experiências, como ouvintes, e nenhuma ideia, como pregar dessa maneira, a ausência de exemplos evangelísticos, é muito grande em nosso meio, isso está prejudicando as novas gerações de pregadores, irmãos, nós estamos lutando hoje, com uma espada que teve o seu fio cegado, a espada do Evangelho sempre foi afiada e cortante, portanto, nós temos a obrigação e a responsabilidade, de preservar esta mensagem, para que as novas gerações nos tenham como exemplo, e sejam pregadores evangelísticos, vamos ver agora, alguns pequenos obstáculos, para a pregação evangelística, aquele que tem o desejo de cumprir com o seu dever evangelístico, encontrarão alguns obstáculos, primeiro, a pregação evangelística não é tão admirada, quanto a pregação erudita, expondo partes difíceis da Escritura, portanto, ela não atrai, a mensagem simples, mensagem fácil, desperta pouco interesse em pregadores jovens, ou até nos mais capacitados, que preferem abordar, e discorrer textos, livros difíceis, essa pregação do Evangelho Logo fica de lado, por não ser atraente, não, pregar o Evangelho é tarefa difícil, por exemplo, lá na igreja, no Tabernáculo Metropolitano, eles tem uma escola dominical, para mil e setecentas crianças, e o teste para um pregador, pregar, ou ser aprovado como um pregador, ele tem que pregar para as crianças, e tem que pregar o Evangelho, se ele for bem interpretado pelas crianças, ele dê um grande passo ao seu chamado, de pregador, segundo obstáculo, o evangelista itinerante, pode com cinco sermões, pregar no mundo todo, um ano inteiro, entretanto, o pastor local, terá que pregar 40 vezes o Evangelho por ano, em sua igreja, então isso, traz para ele uma dificuldade, de ter sermões novos, e sermões cativantes, e terceiro, ele não encontrará muito material de apoio, para a preparação dos seus sermões, a maioria dos comentários, ajuda na preparação de pregação para crentes, os comentários quase nunca fornecem sugestões, para uma argumentação evangelística, a tarefa desses comentários, é elucidar o texto, e não propor argumentos para ganhar almas, então ele vai ter dificuldade também com o material, você vai ver por exemplo, pouca coisa, você vai achar isso muito nos puritanos, comentário do Matthew Reyn, que fala bastante, faz bastante aplicações, voltadas para o Evangelho, entretanto irmãos, e agora eu quero terminar aqui, minha palestra, eu quero encorajar vocês, a dominar essa mensagem, quero encorajar vocês, a pregar sermões evangelísticos, nós precisamos disso, qual a maior necessidade do mundo? Bom, a gente tem que, para saber isso, temos que ver qual é o maior mal, do mundo, é o pecado, não é o pecado a raiz de todos os males, qual é o antídoto para o pecado? A vera pregação do Evangelho, clara, profunda, insistente, comovente, pregação do Evangelho, nós temos que anunciar isso, os pecadores, e para muitos, que estão em nossas congregações, precisam ouvir, o Evangelho, apesar de todas essas dificuldades, que vão da ignorância do termo, até os obstáculos, apresentados, devemos cumprir fielmente, com o nosso chamado, conta-se que na primeira capela, de George Whitefield, em Bristol, construída no auge, do avivamento inglês, uma placa foi posta na parede, oposta ao pregador, contendo a mensagem de Ezequiel 36,6, mas se quando o Atalaia vir, que venha a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, o seu sangue, requererei, da mão do Atalaia, se ficava de frente a capela, que o Whitefield, ministrava, ou seja, como Paulo disse, sobre nós, pesa, essa responsabilidade, ai de nós, se não pregarmos, o Evangelho, eu recomendo você ler, sermões de Espúrgio, muitos dos sermões do Espúrgio, estão recheados, do Evangelho, mensagens evangelísticas, e hoje nós temos farta literatura, traduzida para o português, de Charles Espúrgio, vai te ajudar muito, não estou dizendo que é a única coisa, que você tem que fazer, estou dizendo que é uma das, dos seus grandes deveres, e que tem sido deixado de lado, pela igreja, moderna, que os pregadores mais velhos, insistam, ou instem com os mais jovens, a pregarem o Evangelho, comece a partir de hoje, vamos orar, fecha os olhos, Pai Santo, graças te damos Senhor, por abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para tão importante mensagem, que tem sido esquecida, ou desprezada em nosso meio, grandes coisas o Senhor tem feito, no Brasil e fora do Brasil, estamos quem sabe, próximo de um avivamento, ah Deus, mas que essa mensagem, não seja esquecida, porque ela é o meio, que o Senhor decretou, para que pecadores, fossem conduzidos a fé, e ao arrependimento, resgate nossos púlpitos, a mensagem transformadora, para a honra, para a glória, para o louvor do Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigado, por essa, pequena rápida participação, é uma honra para mim, estar entre vocês, e eu, daqui a pouco, voltarei de viagem, para minha casa, para minha terra, franca. Eu trouxe alguns livros aqui, se alguns irmãos tiverem interesse, eu estarei ali no final, na entrada da igreja, assinando para você, cartas aos meus discípulos, é um livro devocional, que eu escrevi, como passar o dia com Deus, é um manual prático, da piedade, como dividir seu tempo, com leitura, oração, meditação, prática das boas obras, e, o perfil do verdadeiro cristão, é uma exposição, das bem-aventuranças, onde eu faço aqui, características, do verdadeiro, salvo, do verdadeiro cristão. Muito obrigado, por estar aqui com vocês, Deus abençoe grandemente, esse trabalho, até uma próxima oportunidade. O que é 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 o que Amém.